Olha só pra nós agora, mas alguém não tá feliz com a tua volta pra mim Dizem não mereces pra mim e que continuem ruim Isso é inveja, tamo a causar inveja nas pessoas Esqueceram que eu sofri muito quando tava sozinho Juro mulher pro teu amor, eu posso até matar alguém